Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Lígia Mendes e Bob Fernandes. E como foi? O que você aprontou? Aqui estamos na segunda para saber do seu fim de semana o que rolou. Semana é bebida, festa, farra, ou seja, romances, verdades vindo à tona, perucas voando. E aí? Boa imagia passando. E você aprontou, Lígia? Não, Bob, eu sou muito comportada, fazer o quê? É, né? Mas minha hora talvez chegue. Sempre tem uma hora, né, que sai da casinha. Sim, sempre, sempre. É muito bom, né, porque eu não estou presa na gaiola, não sou peixe de aquário. Vamos trabalhar aqui começando mais uma semana e esperamos a sua história no e-mail. Missão arroba jovempanfm.com.br Missão Impossível, Jovem Pan. Olha aqui o nosso e-mail, missão arroba jovempanfm.com.br Pra você participar, manda a sua história pra cá, põe telefone, põe DDD, vamos ligar pra você. Se não quiser entrar no ar, tem o conselho do Missão, que é agora. Partindo o coração. Oi, gente, sou fã, sou muito fã. Assim como o rapaz do caso também, certo? Ele terminou comigo porque ia viajar a trabalho, sendo que ele voltava todo fim de semana. Ele vai pra Mossoró, que fica três horas de carro aqui de Fortaleza. Mesmo assim, terminou dizendo que não estava pronto para um relacionamento. Bem, saímos exatamente há um ano e sete meses. Nesse tempo era carinho, conversas longas todo dia, sexo com carinho toda semana, preocupação com bem-estar. Ele nunca me intitulou como namorada, mas com a permissão dele, ele sabia que ele falava que era meu namorado. Ele permitia, aliás, ele sabia que eu dizia que era meu namorado e ele permitia. Pois bem, ele terminou comigo via WhatsApp, porque disse que não tinha coragem de olhar nos olhos. Que iria chorar. Que papo furado, hein? Falou que teve relacionamento traumático, eu não podia assumir nada agora, apesar de eu ser maravilhosa. Oi? Ele terminou com a ex há quase dois anos atrás. E disse que os amigos dele sabiam que eu era linda, maravilhosa e blá blá blá, mas que fazia pouco tempo que tinha saído do relacionamento. O tempo que passamos juntos foi quase o tempo do ex-namorado, do ex-namoro dele. Não significa nada? Pô, o cara tá no embromation aí, né, Lígia? Tá claro isso. Um ano e sete meses de relacionamento. Depois de um ano e sete meses, ele falou que não quer namorar, porque teve um problema num relacionamento de dois anos atrás. E aí vai viajar, ele voltava pra vê-la todo final de semana, não quer mais vê-la e terminou o namoro por WhatsApp. O que a gente acha que ela faz? Não, ela quer saber o seguinte, porque ela até conclui aqui, o tempo que passamos juntos foi quase o tempo do ex-namoro dele. Não significa nada. Ai, amiga, pode ser que pra ele a vida emocional dele não signifique nada. E pode ser que ele não seja maduro o suficiente pra saber sentar e resolver as coisas conversando. Pode ser um cara mais infantilizado, porque alguém que convive com você um ano e tanto é patético mesmo responder alguma coisa pelo WhatsApp. Ele falou que vai chorar, não quero te encontrar pra terminar porque eu vou chorar. Ah, que preguiça. Fala pra ele que você leva um lenço. Aliás, não fala nada. Eu acho que você tinha que tirar seu time de campo e se ele tentar conversar com você, falar, escuta, nem sei o que a gente faz. É tão bizarro o que você fez, porque é muito bizarro mesmo. Imagino o tanto que você deve estar chocada, mas o negócio é o seguinte, tem gente louca mesmo. E loucura não dá pra entender. Se a gente começar a entender a loucura é porque a gente tá louco também. Isso aí é deselegante, é de mau gosto, é super infantil. E demonstra que o cara é um bundão, né? Porque que homem que não é homem pra sentar e falar, quer mais não? Depois de um ano e tanto, não é nem porque não é difícil sentar e terminar, porque é difícil sentar e terminar. Mas é muito mais difícil você ser de quinta categoria e uma pessoa infantil e pequena emocionalmente pra conviver com alguém tanto tempo e terminar por uma mensagem. Isso sim é bem bizarro. Então acho que você deve sumir mesmo, não ficar focada em tentar entender isso aí, porque é problema do outro, não é nada que você fez que causou isso, é problema do outro mesmo. Nossa, ela tá super na dela, não teve nenhum problema com ela. Vai tomar sua vida, dane-se esse cara, bundão. A loira. Alô? Olá! Welcome to the Mission Impossible! Oi, Lígia! Ei, alguma florzinha do campo! Qual o seu nome, gatinha? Oi, Bob, meu nome é Tainara. Oi, Tainara! Tainara, que não é OG! Você é de onde? Eu sou diferente de cantando agora. Ai, que delícia! É um cheiro já pra você, bichinha. Um cheiro gostoso, como eu amo sua terra. Adoro aí. Que delícia que você ouve o Missão. Missão faz sucesso aí em feira? Faz. Por favor, você pode fazer propaganda pro programa, hein? Me ajuda aí. Tô ótimo. Quantos anos você tem, Tai? Eu tenho 25 anos. 25, uma jovem, puro colágeno. E qual é a sua altura, seu peso e seu signo? Eu tenho 1,70 metros. Ela serve 62 quilos. Uau! Gostosa. Ela é gostosa e grande, e o signo? É, eu já tenho. Ai, só no signo, né? Oi? Só no signo, né? É. Quer enganar quem aqui, fofá? O que você faz aí em feira? Conta pra gente. Então, no momento, eu estou só estudando. Eu faço graduação em fisioterapia. Faz o quê? É, graduação em fisioterapia. Graduação em fisioterapia. O Bob precisava de você. Porque o Bob, meu amor, se fizer ele dançar um funk, se ele ajoelhar, não levanta mais não, tá? Eu tô com o joelho ruim. Eu tô com o joelho ruim. De novo. Triste. Mas é a vida. É que você tá com dificuldade de mudar a direção. É, é o tempo. E a idade, tá não? Então, a idade, é o tempo. A idade junto com a cachaça, meu filho. Faz isso com a pessoa. E o que que você... Daqui a quanto tempo você forma? Eu não escutei, já. Falta quanto pra formar? É, falta mais de 8 meses. Hum, sua comedora de tapioca. Qual que é o problema? Então, é... Eu conheci um rapaz há 3 anos atrás. Quase, mais ou menos 3 anos, quase. É, e aí, a gente foi se envolvendo, assim, ficando e tal. E quando foi agora, do dia pra noite, ele me falou comigo que ele estava em desfile, que não sabia que queria realmente ficar comigo e tal. E eu não consigo entender o porquê. Então, fala o seguinte, vamos de música, daqui a pouco a gente volta, você me dá mais detalhes. De volta no Missão, Tainara, 25 anos, Feira de Santana. Um relacionamento de 3 anos. E aí, ela disse, do nada, não sei porquê, ele falou que não está mais preparado, que não sabe o que quer. Não é, Tainara? Isso. Teve alguma... Não, eu ia perguntar, teve algum fato aí no meio, uma briga? Alguma coisa, ou do nada o cara falou cansei? Não, do nada, tipo, eu dormi na casa dele, aí quando foi de manhã, ele me trouxe, e aí quando foi meia, ele me disse isso. Esquisito, depois de 3 anos? Do nada, tipo, o cara não estava nem ficando mais frio, mais distante, estava tudo incrível? Não, não, de momento nenhum. Uai, gente, aí ele falou isso e respondeu o quê? Aí, depois disso, a gente ficava muito tempo separada, e se me deu. Aí, retomou lá. 15 dias separados? Isso. Aí, a gente conversou e voltamos. Mas como foi que você se conversou? Você procurou nesses 15 dias, ele que te procurou ou você que procurou? Eu que procurei. E você falou o quê? Não, eu preciso, a gente, continuar, que foram 3 anos, por esse tempo todo, que eu gostava dele, e tal. Aí, quando foi, na eleição, domingo, eu ouvia falar dele, e tinha uns conversos da ex, com a ex dele, e com outras meninas. E mesmo sabe que ele usava comigo, ele usava com elas. Que espertinho, babaquinha. Então, na verdade, você não sabia, mas já tinha coisa rolando. Ele estava falando com o geral, hã? Isso, a mesma conversa, o mesmo papo. A mesma conversinha. Nossa, que malandro. E agora, o que você quer? Eu queria um conselho, porque eu não sei o que eu faço. Na verdade, eu sei o que eu devo fazer, né? Mas, eu estou tão indecisa, eu fui atrás dele. E aí? Aí, ele falou que... Tainara? Oi? Oi? Você foi atrás dele, e o que ele falou? Ele falou que a gente ia conversar, mas que ele, se ele não quisesse voltar, aí eu falei que tudo bem, que eu ia ter que aceitar, que nós não deixaram eu querer, e ele não. E você disse que já sabia o que fazer. Qual que é a sua ideia? O que você pretende fazer? Eu queria voltar, não sei. Eu sei que... Talvez não dê certo. Não entendi, Tainara. Repete, por favor. Eu queria voltar. Você queria voltar? É. E aí você quer um conselho, você está indecisa. Então, daqui a pouco a gente volta, né, Elidia, para concluir a história dela. Eu já sei tudo o que eu acho. Então tá, até já. Tchau. Já vem, vai. Missão Impossível. Volta daqui a pouco. Missão Impossível. Tainara ali, já 25 anos, lá de Feira de Santana. E aí, a história dela com um cara de 3 anos, de namoro. O Bob tá rindo que eu tô xingando ele, tá? Bom, e aí ela pegou umas mancadas do cara, ele falou que não queria mais, ela quer voltar, ela diz que já sabe o que vai fazer. Mas ela quer um conselho, ela tá indecisa. O cara foi malandro, malandramente. Diga aí, Elidia, o que você acha dessa história? Dê a luz pra Tainara. Ou você escolhe. Você prefere hidratante ou óleo de peroba? Hidratante. Pronto. Essa já é a resposta que você entendeu. Mas o negócio é o seguinte, mas todavia, entretanto, quando você viu lá no celular que ele tava jogando o gogó em várias meninas o mês que ele tava jogando em você, ele, você falou alguma coisa com ele ou você ficou fazendo a muda, fingiu que não tinha visto nada? Não, eu falei com ele e a gente discutiu o que ele fez, por isso. Só pra... Mas ele não me disse nada, ele ficava só quieto. Eu acho o seguinte, que você deve pôr a fila pra andar. Se esse cara, você é muito jovem, quantos anos o garoto tem? Ele é mais velho, ele tem 32. Ah, gente, o cara é homem, entendeu? A gente tem que ser responsável pelas nossas atitudes, o cara tá te enrolando, que você é toda ingênua. Você lembra do negócio com essa voz ainda? Na hora que você ligou aqui, eu atendi, eu falei, e aí, florzinha, porque você tem a voz toda delicada? O cara é folgado, tá dando truque, falando com o geral. Eu tomaria bode dele. De cara, você já tem que conseguir enxergar ele com esses olhos. E ver que o príncipe fofo que você tava pensando não existe, não. O cara é meio mais malandro. Não, e do jeito que ela tá se comportando, né, que vai atrás, diz que quer voltar, pediu duas, mais de duas vezes, pediu chance, o cara fala, Pô, eu tenho a mulher na mão, então na hora que eu quiser eu tenho a menina, eu tenho a tainada. Ele folga, faz o que quer. Eu, se você sumia, tirava seu time de campo, o dia que ele te ligar, sabe assim? Na hora que eu te ligar, ele fala, tá me ligando por quê, gente? O dia que eu peguei lá, você mentindo pra mim, me tirando de idiota, você ainda ficou mudo? Ah, hoje resolveu falar? Fala aí, então. E você vai... Eu acho que só se ele te procurar, você deve, sei lá, atender se você quiser. E na hora que atender é do tipo, ah, que bom, ligou pra quê? Dar satisfação? Pedir desculpa? Falar o tanto que você foi trouxa? Ah, eu tenho preguiça, entendeu? Do cara, isso, e o cara que sabe lá te acordar de manhã pra falar que não quer mais, mas tá falando com geral. Não, mas ó, eu fico imaginando a cena. Passaram a noite juntos, ok, maravilhoso, maravilhosa noite. Deixou ela em casa de manhã, aí meio-dia liga, não quero mais. Hã? Porque ele tava devendo ir almoçar com alguém. Que isso, não vale, né? A gente tem coração, entendeu? É bom quando a gente sai das coisas ainda estando um pouco feliz com autoestima, que aí você se renova e se resgata mais rápido. Ruim é você ficar com o cara que abaixa a sua autoestima, não te dá carinho o suficiente, vai te deixando insegura, isso só vai aumentando, aumentando, daqui a pouco você começa a achar que você até merece isso, sabe? Daqui a pouco tá você fazendo vista grossa. Entre aspas, essa conversa é uma vista grossa. Porque o normal seria o cara ligar pra cá, falar, pisei na bola nesse nível, pelo amor de Deus, me ajuda a tentar fazer minha namorada me desculpar. E não você ligar pra ver como que você conserta o erro do cara. O erro foi do cara. Não foi seu. Se alguém tem que consertar esse erro, é ele. Você tem que aguentar e tirar seu time de campo. Tudo bem. Acho que essa é a minha opinião, tipo, sincera. E nem vale a pena, viu, Lígia? Porque ela falou que tinha marcado de conversar com ele de novo. Não vale a pena mais pra conversar. Eu acho que não, acho que você desmarca pelo WhatsApp. Tá, eu não vou mais. É isso, Tainara. Vida que segue, tá? Tá bom, obrigada. Vai curtir a vida nos seus 25 anos, na flor da idade, linda, cheirosa, baianinha linda. Tá bom? Obrigada, meu amor. Obrigada. Beijo. Tá, beijo. Missão Impossível. Jovem Pan. O Bob é mala de verdade. Mala de verdade. O Bob é mala de verdade. Isso ninguém pode negar. Assumido, tá? Você é uma mala. Uma mala. Mais uma mala cheia de produtos bons. Ah, que produto? O ameiro dos infernos. Eu sou uma necessaire. Necessária. Também? Tá. Muito obrigada. Conselho aqui do Missão, vamos lá. Bob, você tem ciúme do cara que apresenta o programa de TV comigo? Tenho. Claro que eu tenho. O que você pensa quando você assiste? Podia ser você? Proibidão, tá? Vocês não acham, gente? Eu acho que todo mundo devia entrar agora no arroba Tricotando Rede TV, que é o Instagram do meu programa de TV e escrever, ó. Vão testar se a gente tem moral mesmo. Tem 10 anos que a gente faz o Missão Impossível. Agora em novembro vai fazer 10 anos, tá? Pô, é verdade, hein? 10 anos é muito chão, amor. Vai lá no arroba Tricotando Rede TV e escreve. Leva o Bob no programa. Leva o Bob pra dar conselho. Ligia e Bob forever. Eu acho que vocês vão fazer essa campanha, porque aí vira a força do público. Gente, vocês derrubaram o William Wack. Vocês não vão levantar o Bob? Faz o pedido. Fala, Bob. Ai, ai. Vamos continuar aqui? Vamos trabalhar nós? Nós que heróis, que é hora do conselho no Missão? O Bob é mano de verdade. Conselho de agora. Adicionando problema. Boa tarde, Ligia e Bob. Eu estou em um relacionamento há quase 3 anos. Já tivemos muitas brigas. E uma vez terminamos, claro, e voltamos. Sou uma pessoa muito ciumenta e possessiva. Porém, tive motivos e problemas no começo do meu namoro. Hoje nos damos bem, pois eu passo no psicólogo regularmente. Amo fazer terapia. Faz bem em todos os sentidos pra mim. Né? Você também pensa isso, né, Ligia? Fazer terapia você ama. Eu amo. Acho um presente. Vai, gente. Pensa a verdade. Tá tão difícil a situação econômica que terapia é, tipo, muito luxo. É muito bom. Porém, o meu namorado, né, tenho esse problema com ele. Ele insiste em adicionar mulheres no Face, amigas do trabalho, colega antiga da escola. Eu não aceito isso, porque eu não gosto. Eu não fico adicionando homens no meu Face. Não tenho a senha dele, do Face, e nem quero. Respeito o espaço dele da mesma forma que ele respeita o meu. Não mexo no celular, nem ele mexe no meu. Eu acho, não acho isso certo. Mas, enfim, já olhei no celular dele antigamente e era meio neurótica. Nunca achei nada. O que eu faço referente a isso? Toda vez que ele adiciona uma mulher, eu brigo com ele e ele também, porque diz que não está me desrespeitando. Que sou louca. Que é apenas uma amiga. Mas eu acho que quando você namora, não tem essa necessidade de ficar adicionando mulheres. Eu, por exemplo, eu adicionar homens. Não acho correto. O que eu faço? Estou errada? PS, sou de escorpião e o meu digníssimo namorado é de sagitário. A treta é essa, porque o cara... Qual que é o dela, o signo? Ela é de escorpião e ele é de sagitário. Então ela é super ciumenta, está indo ao psicólogo, inclusive, né, que ela comentou. Mas ela tem essa neura, porque o cara adiciona amiga, amiga antiga do colégio, amiga do trabalho. Ai, conheço tanto sagitariano assim. Entendeu? E só que, pô, não tem nada demais. Ela não pegou nada, não tem nenhuma prova. Ai, amiga, vai na terapia com força e para de fuçar no negócio do cara. Fuça no seu. Cadê você adicionando gente? Cadê gente nova na sua vida? Toda vez que a gente está com tempo de psicopatiar é porque a gente está muito tempo livre na nossa vida, em todos os sentidos. Está precisando fazer alguma coisa interessante por você. Na hora que você agitar e mudar o seu mundo, você não vai ficar nessa, porque isso aí, na real, só vai te deixar desinteressante. Do que isso pode agregar alguma coisa? É cheia de paranoia. Na maioria das vezes, até onde não precisa. Não vai ser isso que vai segurar o cara ou fazer ele deixar de paquerar ou de fazer alguma coisa. Espera, se a hora der um problema aí, você vaza. Mas acho que você devia agitar a sua vida e não causar sem ter nenhum motivo. Na vida, a gente tem que escolher as batalhas, né? Não é? Quem brigar por tudo, se dá mal. Então é isso, gata. Beijo pra você. Boa sorte. Missão Impossível. Jovem Pan. É hora de partir. É hora de partir. A semana só está começando. Tem muita coisa pela frente, muita história pela frente. Esperamos a sua. No Missão Impossível, amanhã está de volta. Um beijo, minha gata. Gente, segundinha a todo vapor. Eu adoro segunda-feira. É o dia da semana de quem trabalha, tá, meu amor? Hoje tem, assim, Missão, depois tem RedeTV e depois eu vou trabalhar em casa. Você ouviu Missão Impossível. Missão Impossível, Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes. Fernandes.